Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Comercial Futebol Clube. O Bafo foi fundado no dia 10 de outubro de 1911, foi campeão paulista da Série A2 em 1958. Juventus e Comercial já se enfrentaram 77 vezes, com 24 vitórias grenaz, 23 empates e 30 derrotas, 108 gols marcados, 112 gols sofridos, saldo negativo de 4 gols. A primeira partida foi no dia 5 de fevereiro de 1956, um empate em 1x1 na Javari, pelo paulista A2. A última partida foi no dia 8 de fevereiro de 2023, derrota Grenat por 2x1 na Javari, pelo paulista A2. Neste dia o Juventus foi a campo com André Dias, Juan, Gilberto Alemão, Diego Sacomã e Luan Gama. A Dilson Boiano, Jefferson e Betinho. Cezinha, Bruno Moraes e Tiaguinho. O professor Ito Roque teve no banco de reservas Renan Rocha, Alain Uchoa, Adriano Paulista, Everton Senna, Denis Neves, Dudu, Zé Oliveira, Gustavo Inde e Maçom. O gol juventino foi anotado por Bruno Moraes. A maior vitória Grenat foi no dia 7 de fevereiro de 2001, 6x1 em Ribeirão Preto, pelo paulista A2. A maior derrota Grenat foi no dia 31 de março de 2013, 7x0 em Ribeirão Preto, pelo paulista A2. Nos confrontos contra o comercial, o Juventus tem um aproveitamento geral de 41,1%, um aproveitamento em casa de 66,7% e um aproveitamento em Ribeirão Preto de 16,2%. O comercial é o sexto time que mais vencemos na Javari, 22 vitórias e o décimo quinto time que mais enfrentamos na nossa história. Pela série A2 foram 15 jogos, duas vitórias Grenats, 7 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 28,9%. Dos 77 jogos entre as equipes, 55 foram pela série A1. Nossa última vitória sobre o comercial foi em 2008, pela Copa Paulista, 4x0 na Javari. Nossa última vitória em Ribeirão Preto foi em 2001, 6x1, pelo paulista A2. Em seu último confronto, o comercial sofreu uma goleada por 4x1, atuando em casa, enfrentando 15 de Piracicaba. O Juventus, em seu último confronto, empatou com o Rio Claro em 1x1, atuando fora de casa. A equipe Grenat iniciou a partida melhor, criando chances de gol, com boas atuações, de Thiago Rubim e Léo Castro. Aos 42 minutos da primeira etapa, Mário César faz 1x0 por cobertura, colocando o Rio Claro à frente no placar. O Juventus chega ao empate através de Maçom, aos 11 minutos do segundo tempo. Após as substituições, a equipe juventina perde intensidade e não tem forças para buscar a vitória. O comercial ocupa a 16ª e última colocação no campeonato, com 5 pontos conquistados em 36 possíveis, um aproveitamento de 13,9%. Com 0 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 7 gols marcados, 24 gols sofridos, saldo negativo de 17 gols. O Juventus ocupa a 10ª colocação, com 15 pontos conquistados em 36 possíveis. Um aproveitamento de 41,7%, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 12 gols marcados, 14 gols sofridos, saldo negativo de 2 gols. O professor Sérgio Soares poderá contar com o retorno do volante liberado, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Estamos no Estádio Santa Cruz, ou Arena Micnet, detencente ao Trex Emprendimentos, onde o Botafogo Futebol Clube manda seus jogos. Este estádio foi inaugurado em 21 de janeiro de 1968, com capacidade para 28.946 torcedores. Possui grama natural. Na partida inaugural, o Botafogo venceu a seleção da Romênia, por 6 a 2. O autor do primeiro gol neste estádio foi Cicpira. O recorde de público ocorreu no dia 17 de março de 1993. 62 mil torcedores assistiram o empate por 2 a 2, entre as seleções de Brasil e Polônia. Estamos na cidade de Ribeirão Prego, fundada em 19 de junho de 1856. Possui 698 mil habitantes e está distante 314 quilômetros da moto. Possui uma temperatura máxima e recorde de 36,1 graus Celsius para o mês de março. Agradecemos a colaboração dos amigos do Setor 2, Paulo Centra e Max Figueiredo, na confecção deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto